Eu não posso mais dormir em paz Não pode, não, não pode Eu não posso mais descansar Não pode, não, não pode Eu não posso nem mais me deitar Não pode, não, não pode O celular acabou Não pode Quando a gente se encontrou Não pode Isso já faz algum tempo Não pode Desses olhadas de momento Não pode Você acha que estou bem? Vamos fazer o neném Eu não posso mais dormir em paz Não pode, não, não pode Eu não posso nem mais descansar Não pode, não, não pode Eu não posso nem mais me deitar Não pode, não, não, não Nada tem a ver com nada Não pode Preciso não pegar a espada Não pode Todo mundo tem tendência Não pode Sofro com a sua ausência Não pode Quando o teste melhorou O celular só começou, então vai Tudo tem um boato Não pode Quando a gente se encontrou Não pode Isso já faz algum tempo Não pode Preciso agora de um momento Não pode Você acha que estou bem? Não pode Vamos fazer o neném Eu não posso mais dormir em paz Não pode Não, não, não Eu não posso nem mais descansar Não, não, não Eu não posso nem mais me deitar Não, não, não Nada tem a ver com nada Não pode Preciso não pegar a estrada Não pode Todo mundo tem tendência Não pode Sofro com a sua ausência Não pode Quando o nosso melhorou A espada só começou A espada só